O meu bebê A, 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 lepo, lepo Deixa eu falar, quanto mais o povo comenta, mais aumenta a minha audiência, mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu idope, mais aumenta a minha sorte, tô solteiro, ligeiro Caraca, o que é isso? Põe um pacote, é, só pra relaxar, só pra eu pedir Cento e dois vírgula três, a rádio que você curte, com novo visual, Litoral FM, você em primeiro lugar